Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do Giro de Decisões. Em Belo Horizonte, a aviação Sidon deverá indenizar em R$ 2 mil uma passageira que caiu dentro de um coletivo da empresa. Segundo a passageira, o motorista arrancou o veículo antes que ela pudesse se acomodar na cadeira. Com o acidente, ela sofreu lesões em um ombro recém-operado e ficou privada de realizar atividades rotineiras. A Instituição de Ensino Editora e Distribuidora Nacional foi condenada a indenizar uma estudante de Itabira em R$ 2.500,00 por danos morais. A faculdade impediu a aluna de se matricular no sétimo período do curso de serviço social, alegando que ela havia deixado de pagar uma mensalidade do ano anterior. A estudante, no entanto, provou os pagamentos por meio de boletos e comprovantes bancários. E em Ouro Preto, a Gol Linhas Aéreas foi condenada a indenizar um passageiro que teve a bagagem extraviada. Ele deverá receber R$ 2.500,00 por danos morais e R$ 3.000,00 por danos materiais. E aí Ouro Preto, a Gol Linhas Aéreas foi condenada a indenizar um passageiro que teve a bagagem extraviada.